É uma vergonha essa situação das viaturas da Guarda Municipal de Curitiba. Não há argumento que sustente esse absurdo. Curitiba é a maior cidade da região sul do Brasil e é a mais rica também. Como pode a Prefeitura deixar os veículos atingirem esse estado? O poder público precisa dar prioridade ao que é prioridade. O tema da segurança é muito importante e, sem estrutura adequada, a Guarda não consegue realizar o seu trabalho direito. Recursos há, seja para comprar veículos, seja para alugar viaturas. Esse caso também mostra a inércia da Câmara Municipal. Os vereadores precisam fiscalizar o governo, cumprir o seu papel, cobrar a resolução desse problema. A Câmara gasta tempo demais discutindo o que não interessa, votando o nome de rua e aprovando homenagens. E, enquanto isso, a Guarda precisa andar em carros caindo aos pedaços. Que vergonha!